Maravilhoso, meu amor E aí vai morar, meu amor Vai errar até quando? Levantar o filme e acabar, ele vai ser porra Que que é, meu? Que que é? Não é ninguém, rapaz E aí vai morar Porra, eu não to de ninguém, meu amor Estou assim do bem até quando? E aí, entregaram o ano, entregaram o ano, caralho Se eu parar, por que vai fazer porra? O Grêmio não encarou os caras do Grêmio, não, filho da puta Muito cabelinho, garoto, muito cabelinho Tira esse cabelo de moleque aí, que impede Vamos jogar bola, rapaz Vem, percorre Vem, percorre Eu falo com o time no telefone ali Eu falo com o time no telefone Eu falo com o time no telefone, garoto Eu falo com o time no telefone Vem de um Eu falo com o time no telefone Eu falo com o time no telefone